Ó, falou, ó o horizonte de você, ó. Eu não meti o pau, não. Não meteu o pau, não, mas tá? Ah, ainda não. Quem meteu o pau, não é? Você, você é uma pessoa que você gosta de meter o pau nas pessoas por trás. Agora eu quero ver você meter o pau pela frente, tá? Você é metido, é inteligente, mas você é um idiota. Porque se você fosse tão inteligente, você não sairia. Aguinaldo, não deu um Aguinaldo aí, velho. Você tá me entendendo? Eu vou dizer de respeito. Você é uma pessoa odiada, entendeu? Você vive me comparando como lavadeira de vila, entendeu? Aguinaldo. Não, eu não sou não. Eu não sou não. Tá me entendendo? Então você tem que me respeitar. Eu não tenho necessidade de ficar roubando. É você que tá querendo roubar a audiência do Cabrito. Cabrito, toma conta, olha, toma cuidado. Porque ele tá querendo roubar o seu lugar. Tá todo mundo enganado. Isso aqui não é banhara, não é nada disso. Não é banhara? Pode botar peruca, quem botar, continua o mesmo jeito. Quem é? Você é Aguinaldo. É Aguinaldo. Aguinaldo. Ô menino, exige o respeito da sua parte, porque eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Eu sou torneiro mecânico. Eu sou cantor de primeira categoria. E admiro muito como um turista. Esse menino de cabelo... Cabelo verde. É o... Eu não tenho isso. Boquinha de perda. Boquinha de perda. Boquinha de perda. Baita do artista. Tomazinho de respeito. Não é porque você é um cantor que fez sucesso na Bahia, em todo o país. E agora você tem que lutar aqui, pra poder reconquistar o seu sucesso novamente. Porque se for desse jeito, criticando, você não vai ter sucesso como crioulo aqui, nunca mais. E você tem que me respeitar, porque eu, modéstia parte, eu sou uma personalidade da mídia. É que eu vi um lindo, negro anjo, anjo negro, negra anjo de amar. É que eu vi um lindo, negro anjo, anjo negro, negra anjo de amar.